Música Olá, boa noite, estamos começando o Curta TV E hoje nós vamos exibir um curta-metragem que foi muito premiado nos anos 90 Trata-se do curta-metragem Deus Ex Máquina do Carlos Gerbasi Que foi rodada em 1995, ganhou nove prêmios no Festival de Cinema de Gramado Foi premiado também em vários festivais nacionais E recebeu uma menção honrosa no Festival de Clermont-Ferrand na França Vamos a ele então, Deus Ex Máquina Música 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 Palavras são perigosas, ainda mais na boca de uma mulher Ele está neste momento me traindo, eu sei onde, eu sei com quem, eu só não sei como, ele é impotente Eu não sei porque eu estou aqui Eu sei Ainda mais na boca de uma mulher O nome dela é Alice É uma prostituta Tu precisa de carinho Eu não quero escândalo Eu não quero que o senhor interfira em nada Eu só quero saber como é Eu tive uma namorada que acreditava em astrologia Eu acredito Eu devia ter casado com ela Aí resolvi ser padre Eu devia ter recusado o serviço Não gostei daquela mulher Isso aqui é meu cartão do banco A senha está escrita aqui O senhor tira o que precisar Mas não se ganha dinheiro fazendo o que se gosta Tu ainda acha que eu sou prostituta, né? Não O que é uma pena Eu sempre quis conversar com uma prostituta de verdade Fisicamente ele não tem nada Nem se arranhou no acidente Deve ser um trauma, um bloqueio, sei lá Eu não sou puta Eu gosto de ti Talvez ele só consiga superar o bloqueio com uma prostituta Eu sempre tive medo De quem? De prostitutas Talvez seja toda invenção A impotência, a prostituta Mulher gosta de inventar Ainda mais ela amarrada naquela cama Tu tem medo de mim? Deve ser uma amante Mulher sempre chama a amante do marido de puta E como é que a senhora sabe que seu marido está com essa prostituta agora? Ele é muito organizado Anota tudo na agenda Inventou um código idiota Como ele dá aula cada vez que ele vai na casa da prostituta Anota exegese 2 Eu desconfiei e liguei pra faculdade no horário marcado Ele não estava lá Perguntei se sabia onde ele estava E me deram um telefone E aí eu liguei E essa ali se atendeu? Aí ficou fácil Foi só usar o telefone mais algumas vezes E qual é a faculdade que ele dá essa aula de engeseze? Teologia Antes de casar comigo Ele era padre Eu não devia ter aceitado o serviço Um ex padre Casado com uma paraplégica Na cama com uma prostituta Eu começo amanhã É uma pena Eles estão juntos agora Eu tenho que comprar umas coisas pro serviço Tudo bem Amanhã ele vai lá outra vez A gente vai se ver amanhã? Acho que não Eu acho que sim Tá na agenda Por que a senhora simplesmente não pergunta pra ele? Amanhã Primeiro eu tenho que compreender o que está acontecendo Ele está sozinho com uma mulher Eu sei que ela é uma prostituta Mas isso é muito pouco Eu tenho que saber mais Amanhã eu ligo pra senhora Eu confio no senhor Eu não confio nela Alô Delegado Xavier, por favor Então, como foi hoje? Ele conseguiu? Não Mas hoje eu senti que ele estava diferente Diferente como? Me beijou diferente Até me abraçou na cama Eu só preciso de algumas informações, Xavier Sobre uma dona chamada Dolores Freire Sofreu um acidente de carro ano e pouco Que horas vai ser amanhã? Às seis da tarde O marido era padre mesmo? Mas por que que ele sempre volta? Alice, tu tem que me ajudar mais Tá certo Obrigado, Xavier Te devo uma, hein? Eu acho que ele precisa de carinho Por favor Eu gostaria de falar com o professor Inácio E a senhora não sabe onde eu posso encontrá-lo? É urgente Te telefono logo que ele sair Tchau Te cuida Ok, muito obrigado Alô? Não, não tem ninguém com esse nome Alô? Meu nome é Alice Tudo bem Ela não tem voz prostituta Ela não tem voz prostituta Aí, tá gostando do quarto novo? Tô É mais iluminado Como tava a aula Boa Só que eu tô morrendo de cansaço Eu vou tomar um banho e me atirar na cama Para-me bem Aí, rapaz Dá mais uma, hein? Aí, rapaz Dá mais uma aí Conferência Paz Eu sinto muita paz aqui contigo Mas, logo que eu saio Eu me sinto culpado Eu não consigo dominar os meus instintos Eu traio a minha mulher Cometi o pecado da carne Culpado de quê? De conversar comigo? De sentir um pouco de paz? Sexo não é a coisa mais importante da vida Eu sei que não é Eu tenho medo Tá na hora de acabar com esse medo Muito papo, pouca ação Na verdade, eu tô sentindo desejo outra vez Mas não pela minha mulher É um desejo mais forte que a minha consciência Não tenho coragem de acabar E nem de me afastar dele Eu acho melhor eu ir agora Não Hoje tu não vai sair assim Hoje eu quero um presente Ela não fala como uma prostituta Eu quero um beijo Um beijo de verdade Eu só quero saber como é Acho que eu descobri o sexo tarde demais Beijo quase não faz barulho Amanhã eu volto Desculpa Se tu quiser eu não volto nunca mais Eu não volto lá Nunca mais Eu só queria entender Eu também Eu nunca precisei tanto de Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Esse cara é louco Eu quero que tu volte Deus tem que me ajudar Ele vai voltar Ele acaba de sair Me beijou, quer dizer Começou a me beijar Mas depois desistiu Eu acho que não adianta Alice, ele já foi aí mais de dez vezes Só me diz uma coisa Tu sente que ele quer? Ele quer, mas tem uma coisa que emperra tudo Aí ele me trata como uma criança E vocês combinaram mais alguma coisa? Eu acho que ele volta amanhã Vamos tentar mais uma vez A última vez Alice Muito obrigada Eu prometi voltar Mas eu não vou Não, não aconteceu quase nada Eu acho que se beijaram Mas ele saiu correndo de repente O marido da senhora é meio louco? Não, o que eles conversaram? Eu gravei tudo, se a senhora quiser eu posso levar aí pra senhora Amanhã o senhor me traz Eles não estavam, tem certeza que eles não estavam? Ninguém consegue ter uma relação sexual e conversar ao mesmo tempo Pelo menos não esse tipo de conversa Eles falaram e se encontraram outra vez? Acho que ele volta amanhã Então o senhor grava de novo amanhã E logo depois traz as duas fitas aqui em casa Entendido, entendido dona Dolores A senhora me perdoe, mas eu tenho muita curiosidade sobre um detalhe O que é? Quando a senhora conheceu o seu marido Ele ainda era padre? Era Eu conheci o Inácio no confessionário Amém Eu sei que eu não devia ter ficado tanto tempo sem vir Mas é que aconteceu tanta coisa Ontem quando tu saiu Eu fiquei com medo de não te ver nunca mais Mas eu disse que voltava Mas eu disse que voltava Eu tenho esse amigo novo O Inácio Sabe que eu nunca entendi direito como foi que a gente ficou amigo tão rápido No começo foi horrível Eu menti pra ele Eu disse que tinha lido um artigo dele no jornal Bom, a primeira vez que tu me ligou Eu achei que era um torte Eu convidei ele pra ir lá em casa Ele disse que não podia Mas não desligou A gente ficou conversando Até hoje eu não sei porque que eu vim aqui Ele é tão carente Precisa tanto de carinho Mas quando eu te vi Tão linda Eu gostei dele Eu achei que ia ser muito difícil Fazer o que eu tinha pra fazer Mas foi fácil Eu também gostei de ti Desde o primeiro dia Parece que foi há tanto tempo E faz só um mês Eu sei que é bom eu gostar de alguém Tu sempre me disse isso Mas é que eu não devia gostar dele Eu só devia fingir Eu tava só fazendo um favor A Dolores pediu Aquela amiga que eu conheci no hospital Eu não podia recusar Ela tava tão angustiada No começo eu não entendi o que ela queria Ela me pediu pra me encontrar com ele Pra chegar bem perto O mais perto possível Ela tinha que saber se ele não tava fingindo Quando eu entendi tudo Fiquei com muita pena dela Eu teria morrido se não fosse ela Foi ela que conseguiu que me operassem Que pagou tudo Eu tinha que ajudar Acho que eu precisava conversar com alguém Talvez por isso tenha vindo Sabe, bota pra fora um monte de coisa guardada E... Mas não consegui Nós ficamos amigas no hospital Ela me contou o acidente Eu contei o que tinha acontecido comigo Eu fiquei com pena dela E ela de mim Mas depois a gente se separou Cada uma tinha sua vida Eu sou um covarde Sabe, eu sofri um acidente de carro com a minha mulher Ela se machucou muito Muito mesmo Comigo não aconteceu nada Eu não tive coragem de visitar ela no hospital Então eu passei a me encontrar com o Inácio Ele vai lá em casa, a gente conversa Aí eu ligo pra Dolores E é sempre a mesma coisa Ela pede que eu tente outra vez Eu tentei de tudo No começo ele até pensou que eu fosse uma prostituta Queria me pagar pelo tempo que ficava comigo E quando ela voltou pra casa Eu não tinha coragem de olhar ela nos olhos Hoje ele me contou toda a história do acidente E disse que tinha tomado uma decisão Eu não quero mais te ver, Alice Eu gosto muito de ti Mas eu não quero mais te ver E também não quero mais mentir pra Dolores Eu não sei o que eu vou fazer Talvez voltar pra vida religiosa E quando ele disse aquilo Foi horrível Porque aí eu vi que eu tava apaixonada Eu tava traindo a minha amiga Eu te amo Então ele levantou Diz que era melhor sair logo Me pediu desculpas Prometeu ligar e saiu Esse cara é louco Aí eu liguei pra Dolores e contei tudo Ele disse que não quer mais te ver? Disse E falou sério Então acabou tudo De qualquer forma, muito obrigada Amanhã eu deposito algum dinheiro na tua conta Eu me senti uma prostituta Então eu vim correndo pra cá Eu tinha que falar com alguém Eu não tenho muito tempo Ainda bem que tu sempre tem tempo pra mim Eu pensei que a senhora queria ouvir logo a fita Eu vou ouvir Como foi hoje? Ela tentou de novo, mas ele só quer conversar A senhora me desculpe, mas seu marido é meio louco Eles vão se encontrar outra vez? Ele disse que não E também disse que vai voltar a ser padre O que? É, ele falou que vai voltar pra vida religiosa Eu não quero que ele vá embora Eu quero que o senhor continue trabalhando Eu tenho certeza que ele vai voltar lá Eu acho que não E vou dizer mais uma coisa pra senhora Ele não transou com aquela menina E nunca vai transar Ele me queria Talvez até queira Mas tem alguma coisa errada com seu marido Não tem nada de errado com ele Isso é o que ele diz Mas eu acho que ele é um filho da puta mentiroso O senhor continua trabalhando E se ele não voltar? Aí a gente discute A senhora me perdoe, mas aí fica ruim pra mim Porque eu não sei se... O senhor pode continuar tirando seu dinheiro no caixa automático Não é só a questão do dinheiro Então eu não sei qual é o problema e nem quero saber Não tem problema nenhum Eu fiz o serviço e a senhora pagou E se precisar de mim é só ligar outra vez E eu não posso ligar pra ele Eu só posso esperar que ele volte Tudo bem Obrigada Oi, querido Então até logo, dona Dolores Com licença Como é que foi tua tarde? Tudo bem Só umas incomodações do escritório Mas agora já resolvi Tô morrendo de cansaço Vou tomar um banho e me tirar na cama Torme bem Por que que a vida é tão complicada? Por que as pessoas são tão complicadas? Por que ninguém consegue responder? Por que Deus não tem pena da gente? Esse quarto é muito melhor que o outro É maior, tem mais luz Essa cama é mais confortável Mas eu não gosto desse quarto Eu gostava daquele gordo escroto Foi uma pena ter brigado com ele Também foi besteira ter desconfiado da Alice Mas eu não posso estar enganada Ninguém muda tanto assim Ele era uma criança Uma criança com um brinquedo novo Uma criança como eu sempre quis Uma criança só pra mim O sangue é doce No começo o gosto é bom Mas logo enjoa Essa cerveja tá com gosto da água suja No verão os caras sempre sacaneiam a gente Alice? Alice? Eu tava pensando em ti agora Bom, eu acho que ontem eu fui muito grosseira contigo Eu queria te pedir desculpa Desculpa de que? De tudo De ter te pedido pra fazer o que tu fez Eu também queria te explicar tanta coisa Mas assim pelo telefone Alice, quer saber de uma coisa? Eu também tô precisando te ver Vem aqui É arriscado Se o mundo fosse justo Esses donos de fábrica de cerveja iam parar tudo na cadeia Se o mundo fosse justo Uma menina bonita não ia se apaixonar por um ex-pade filho da puta e maluco E uma mulher como aquela não ia ficar presa numa cama Sem poder fazer nada Dependendo de um ex-rato burro e bêbado Se o mundo fosse justo Não precisava ter padre nem polícia Não sei, eu tenho medo Lembra do hospital? Eu te disse que não precisava ter medo, que tudo ia dar certo E tudo deu certo Tudo deu certo Alice O acidente me ensinou uma coisa Ou a gente vive ou a gente tem medo Cozado Eu conheço esse cara É o padre O filho da puta impotente O que esse fiado tá fazendo aqui? Que bom que tu veio Que bom que tu veio, tá morrendo de saudades Eu também tava com saudade Eu acho que agora tá tudo bem Acabou a paranoia Se o mundo fosse totalmente injusto Não adiantava ter padre nem polícia Agora eu fico inventando coisas pra me distrair Vamos? Vamos Eu contratei um detetive particular Como esses de cinema Pra quê? Pra seguir o Inácio Que bobagem É um gordo escroto Acho que ele só consegue seguir a um copo de cerveja Dolores, eu queria te dizer uma coisa Eu acho que o Inácio não é impotente Ele não transou comigo Mas eu acho que ele pode transar Se ele pode, por que não trepou contigo? Tu me disse que ele gostava de ti Não sei Às vezes eu achava que ele tava brincando comigo Que não ligava a mínima Mas às vezes eu tinha certeza que ele gostava de mim Que me queria Ele me queria de verdade Mas não podia transar comigo Eu acho que o que ele quer mesmo é voltar a ser padre Filho da puta Uma mulher bonita em casa Uma menina linda apaixonada por ele E ele trepa com essa vagabunda Bom, pelo menos serviu pra gente se ver outra vez Tudo bem, não tem importância Pode deixar subir O tal detetive tá aí Eu vou indo Não, deve ser uma bobagem Fica no banheiro Deve ser ele Vai logo Entra A senhora me desculpe chegar assim sem avisar Mas é que é muito importante O que foi? A senhora tinha razão Seu marido não é impotente Ele está nesse momento no hotel roxo com uma mulher E não tá conversando Eu sabia O senhor tem certeza que era ele? Que que essa mulher tá fazendo aqui? Esse cara me conhece É uma história muito comprida Então, por favor, a senhora resume Amém Tem alguma coisa errada Por que ela mandou me seguir? Tem alguma coisa errada Por que que ela não me contou tudo? Mas então tem alguma coisa errada, Alice Por que o Inácio te evitou? Ele te queria É como se ele soubesse de tudo A senhora me dá licença? Grã piada Trabalho de amador Ele sabia Excelente microfone A pilha chega a durar mais de um ano Filho da puta Ele sabia o tempo todo Boa noite, Inácio Dorme bem Ela finalmente fez o que queria fazer Só não precisava ter envolvido aquela menina Mas as mulheres são mesmo complicadas nesses assuntos Eu quero me confessar Eu preciso me confessar Eu não sou padre E se fosse Não dava essa colher de chá pra ele Desculpa, Alice Dolores Desculpa Dolores Pra mim ninguém pediu desculpa E a polícia vai ficar um bom tempo me enchendo o saco Mas não tem nada pior do que tomar cerveja aguada Amor É meu nome É meu nome Amor Amor Estamos de volta com o Curta TVE Hoje a gente assistiu aqui o curta-metragem Deus Ex Máquina do Carlos Verbares que foi rodado em 1995 E agora a gente conversa com a Luciana Tomasi que foi produtora executiva do filme Tudo bem, Luciana? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Curta TV. Prazer te ver. Então, gostaria de saber em primeiro lugar, porque o Curta foi extremamente premiado, né? Foi premiado aqui no Festival de Gramado, depois percorreu vários festivais do país, foi premiado em Clermont-Ferrand, na França. O que esse Curta mudou na trajetória de vocês como cineastas? É, ele foi um Curta que... muito especial, né? Toda a forma de concebê-lo. E quando o Gerbaz escreveu, ele queria alguma coisa diferente, que não se passasse em diversos lugares. Ele escolheu um canto de um estúdio e ele queria que 90% do filme se passasse ali. Então, pra produção, ficou uma coisa assim. Tinha que parecer que estava fora e deixar aquele estúdio da forma mais criativa, possível pra cada personagem, pra que ninguém percebesse que a gente não saía de um canto de estúdio. Também isso ainda foi um prêmio que nós ganhamos estadual na época, dos concursos, e simplesmente ele não era muita grana. Então, nós tínhamos que trabalhar com poucos recursos. Então, como fazer com que isso não transparecesse no filme? Então, o trabalho de atores era fundamental. Na época, o Werner Chinemann, que é um dos atores principais, ele não era conhecido ainda nacionalmente, como agora. O Leverdoge, o de Freitas, um super ator, um dos melhores atores que nós já trabalhamos. Foi premiado, inclusive, por esse trabalho. Foi premiado por esse trabalho de melhor ator. Ele, inclusive, já faleceu. Mas foi incrível trabalhar com o Leverdoge. A única cena que o Leverdoge, que é na rua, que é no Barnaval, ali no mercado público, ela é com o Leverdoge. Depois, a Luciene Adame, ainda não tinha feito o Pantanal, ainda não era conhecida. E a Daniela Schmitz, também, que depois foi para o Rio trabalhar de atriz. Então, juntamos esse quarteto e trabalhamos intensamente o personagem. Foi um trabalho maravilhoso de fazer. Até que foram colocados dentro desse ambiente e tinham que desempenhar num cenário de 3x4. E isso foi incrível, porque os cinéfilos amam esse filme até hoje. Ele não transparece que ele foi feito ali. Os diálogos são muito legais. E ele leva a pessoa totalmente para dentro desse tempo. As pessoas nem veem esse filme passar. E nós tivemos uma carreira, o que foi legal? Porque ele vendeu para muitos lugares, para o mundo todo, na França, principalmente, por causa da menção de Clément Ferrand, menção rosa, que nós tivemos. E ele é o filme mais premiado da história de Gramado. Ele teve nove quiquitos. Então, foi muito legal, na época, essa premiação, esse reconhecimento por um trabalho que, no início, era um trabalho pobre, não artisticamente, mas muito pobre de recursos. E o sucesso dele foi bem o oposto dessa falta de recursos. Você estava me falando uma coisa bem interessante a respeito das estátuas, né? Porque o começo do filme é aquelas imagens de estátuas quebradas e tal. Explica um pouco para os nossos espectadores o que representam as estátuas e por que elas estão no filme. Como a Luciene Adame, o personagem dela, ela está tetraplégica depois do acidente. Então, falta um pedaço dela, né? Nem que as pernas estejam ali, saiu um pedaço dela. Então, nós saímos na noite de Porto Alegre procurar estátuas, esculturas que tivessem perdido pedaços, para começar o filme. Então, nós começamos com a ambulância em PB, em preto e branco, indo atrás do lugar para ser atendido alguém. Tu pensa, ah, alguém vai ser atendido. E, ao mesmo tempo, as estátuas vão aparecendo quebradas em preto e branco também. Eu amo aqueles créditos. Fui eu que, na realidade, fiz a concepção na época. Eu adoro fazer créditos iniciais e finais. E, assim, o resultado também foi muito legal. As pessoas adoraram os créditos. Inclusive, virou um cartaz do filme. E o filme tem uma coisa bastante interessante, que é dar a mesma história pela visão dos quatro principais personagens, né? Esse tipo de narrativa foi influenciada por algum outro filme ou alguma outra obra, tanto literatura? Olha, não intencionalmente, né? Se procurava, assim, uma fórmula que todos falassem a sua versão e que tu simpatizasse. Tu simpatiza, eu não vou... Bom, todo mundo já viu o filme, mas tu simpatiza com o malvado, que é o Werner, né? Tu fica com pena daquele homem. O que é que está acontecendo com aquele homem, né? Essa mulher possessiva, dominadora. E o cara é um vagabundo de última categoria, né? Um pilantra mesmo. Então, era importante que cada um tivesse a sua versão e que o espectador fosse levado a simpatizar com o personagem. E isso vem de encontro também ao próprio título, né? Deus Ex Machina, que é uma das coisas dessa expressão, é uma revelação dentro da história, né? Que, na verdade, é a revelação que é feita ao final. Que a gente fica sabendo que nesse jogo de manipulação, desejo, culpa, quem estava manipulando todo mundo era ele. Sim, ele é o Deus Ex Machina da história, né? Porque quando tu acha que tu vai para um destino totalmente inesperado, tu não sabe o que vai acontecer exatamente naquela história ali, com aquela namorada. E aí, de repente, vem a solução no momento final de quem era o responsável por tudo, né? E isso no cinema as pessoas adoram, né? Tu ficar ligado, ligado e, de repente, tu ser surpreendido por um personagem, por uma situação. Essa é uma das magias do cinema, a surpresa, principalmente ao final, né? E não era nada daquilo que tu estava pensando. Eu adoro isso. Tu dividisse a produção executiva com a Nora Goulart, né? Sim. Tu dividisse outras produções executivas também? Há várias. Na Casa de Cinema ainda, nós fazemos todos os filmes divididos, dividindo a produção, né? Desde, assim, dos longas, Tolerância, Homem que Copiava. Eu dividi com a Mônica Schmidt também, alguma coisa do Mazeltov, também é outra produtora que eu trabalhei. E atualmente eu tenho trabalhado bem sozinha, né? Pois é, isso eu ia te perguntar, porque eu vi que agora tu está... Que agora eu já estou bem... Você está sem equipe agora. Eu estou... Na minha maioridade eu posso trabalhar sozinha. Não, eu gosto de trabalhar em equipe, não vou dizer. Eu gosto de ter alguma pessoa para... Tanto que eu trabalho com o Gerbasi faz 32 anos, né? Então eu gosto de ter uma pessoa para dividir. Eu sempre trabalhei com o Gerbasi nos projetos dele, a maioria. Dividir ideias, né? Eu gosto de discutir os filmes. Eu não sou produtora que pega aqui... Se tu disser, ah, eu tenho um projeto, quero te dar tanto e tu produz para mim. Eu vou ter que acreditar nesse teu projeto. Eu vou ter que discutir contigo, né? Eu sou produtora metida mesmo e vou botar muita coisa minha no filme, né? Senão eu vou fazer outra coisa. Eu tenho tanta coisa para fazer na vida. Então se eu entro num filme, eu tenho que acreditar naquela história e poder me envolver em todas as fases. Desde a música, dos atores, eu realmente sou uma produtora que se envolve com o projeto. Tá certo. Obrigada, Luciana. Foi um prazer te ter aqui. Também poder exibir o Deus Ex Máquina para os nossos telespectadores. E o Curta TV vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem com mais filme para vocês. Lembrando que o nosso e-mail de contato é o curta.tv.com.br E que estamos abertos para os seus trabalhos. Quem tiver algum trabalho em cinema, em vídeo, pode mandar aqui para o curta.tv.com.br Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Tchau. Tchau.